Hoje é feriado, dia 12 de outubro, e é claro que tem ensaio de Jessy. Eu vou mostrar pra vocês o que não pode faltar na minha mochila. Eu ainda tô com essa mochila improvisada, porque a bolsa Aurora do Flexibilizando ainda não chegou, e eu tô doida pra que ela chegue, pras coisas não irem abarrotadas dentro. Se você também tá esperando pela bolsa Aurora, não deixa de entrar na lista de espera que tem lá no site do Flexibilizando, no link da bio. Então aqui dentro eu tô levando duas coqueteleiras, a coqueteleira Alice do Flexibilizando, que eu sempre coloco água dentro, porque ela tem uma capacidade maior. Então cabe a água que eu vou tomar, e cabe a água que eu vou misturar com o whey que eu tô levando nessa outra coqueteleira, que vai ser o meu lanche da manhã. É mais prático de preparar, mais prático de tomar durante o ensaio. E tô levando as joelheiras Regina também, que eu não danço mais sem elas. Meus joelhos agradecem. E eu esqueci de enaltecer um detalhe da coqueteleira Alice. Eu gosto de levar água nela, porque eu posso jogar ela dentro da mochila e ela não vaza. O mesmo não aconteceria se eu fizesse, ao contrário, e botasse água nessa daqui. A minha mochila ia sair encharcada. Tô levando também o meu kit Flex Modo Turbo, que são dois elásticos multiníveis do Flexibilizando, o Gabriela e o Eduarda. Apesar de serem muito parecidos, eles são bem diferentes e servem pra trabalhos diferentes. O elástico Gabriela, que é esse com fundo cinza, ele tem nove repartições. Ele é maior do que o elástico Eduarda e ele também tem resistência média. A gente usa bastante ele pra exercícios que exigem bastante amplitude. Enquanto o Eduarda, ele é mais forte, ele estica menos e ele também é menor, tem oito repartições. Esse elástico aqui é ideal pra trabalhos de força. No kit Flex Modo Turbo também vem dois bloquinhos de yoga que servem pra inúmeros exercícios. Sério, gente. Eles são muito versáteis. Tanto pra corrigir postura, pra facilitar posições, pra aumentar o ângulo do exercício e aumentar o alongamento, consequentemente. E também dá pra combinar ele com os elásticos multiníveis. Então, ele é perfeito. Lembrando que esse é o kit que tá com frete grátis pra todo o Brasil, pras dez primeiras pessoas que comprarem no site. E o link tá lá na bio, então corre. E essa é a parte da mochila que eu vou passar só por cima, assim, porque dá vergonha de mostrar. Tô levando sapatilha de balé, de meia ponta, que a gente usa no ensaio de jazz. Esse saquinho aqui eu levo um monte de meia. E sapatilha de GR também, do Flexibilizando. Olha só, já tá bem usadinha, tá na hora de lavar. E aqui eu tô levando polainas também, porque às vezes o tempo muda e fica muito frio nessa cidade. E a gente precisa tá prevenido. E basicamente é isso. E agora partiu o ensaio. Se vocês querem ver um pouquinho de como vai ser o ensaio hoje, comenta aqui embaixo. Beijinhos.